Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês. Estou no consultório Dr. Augusto Lignani Neto e também no Orfita Vita Hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Aqui no Orfita Vita vocês encontrarão profissionais para cuidar da sua visão. Dr. Augusto Lignani Neto e o Dr. Paulo Igor Howey, que é especialista em doenças da retina e catarata. Hoje o Dr. Augusto estará respondendo a pergunta de um senhor a respeito à cirurgia de catarata. Fez cirurgia e ficou embaçado. O que acontece? E lente intracular. Será que é uma lente permanente ou tem que trocar? Sempre no oferecimento de cooperativa Cicredi. Quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Então, precisou? Está aí. Orfita Vita, Hospital oftalmológico Dr. Augusto Lignani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então, agora nós vamos conversar com o Dr. Augusto. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. É legal que ela fala as perguntas para vocês, mas não fala para mim. Dito e feito. Já fiz a abertura, já falei para vocês. E agora ele chegou, né? E nós vamos passar para ele as perguntas, então. Delânio Oliveira. Olá, Dr. Augusto. Já faz 23 dias que fiz a cirurgia de catarata. Eu nunca tive problemas na visão para longe. Eu via tudo. Mas, depois da cirurgia, o olho direito, que eu estou com dificuldade para ver longe. Porque a minha visão está embaçada. Principalmente, as letras. O olho esquerdo está bem. O que pode ter acontecido com o meu olho? Faço o tratamento certinho, como ela mandou, que é uma doutora. Voltei com oito dias, que era o retorno, e falei para a doutora que eu estava, o que estava ocorrendo com o meu olho. Estava embaçado. E ela falou que era normal. Só que já faz 23 dias. O que acontece? Ele está desesperado. Complicado, né, gente? Então, assim, o que acontece com a sua cirurgia, eu não sei te dizer. Mas eu consigo te dizer as causas para o olho estar embaçado no pós-operatório. Então, se é um olho que não é doloroso, não é inflamado, não é vermelho, está embaçado, provavelmente as causas são reversíveis. A mais comum de todas, a mais fácil de ter acontecido, é ter ficado grau. Porque algumas vezes, quando eu vou calcular, a gente coloca uma lente aqui dentro do olho. Essa lente que a gente vai colocar... Essa é a lente intraocular? Essa lente intraocular, ela é grandona, tá? A lente que vai dentro do olho tem 6 milímetros, é bem pequenininha. Acho que isso aqui é uma amostra. É uma amostra grande, e isso aqui é um olho grande, mas essa lente é maior do que o olho. Mas é só para vocês terem uma noção, ela vai aqui dentro do olho, né? E essa lente aqui, ela tem mais ou menos 20 dioptrias. Então, eu vou calcular o tamanho do teu olho, a curvatura do teu olho, para saber quantas dioptrias tem que ter aqui dentro, para dar zero. Só que, às vezes, nesse cálculo, dependendo do aparelho usado para fazer o cálculo, dependendo do tipo do olho, pode ser que esse cálculo não acerte em 100%. E pode ser também que, dependendo da lente que você vai usar, a lente não é 100% do teu grau. Por exemplo, tem pessoas com astigmatismo, que precisam de uma lente tórica, que precisa ter um posicionamento dentro do olho. Às vezes, você usou uma lente esférica, que não tem essa correção para o astigmatismo. E daí, quando você coloca essa lente aqui, você corrigiu parte do grau, não a totalidade do grau. Então, provavelmente, sua visão está embaçada, porque você tem grau para longe agora. Ah, mas antes eu não tinha. Mas antes você tinha uma outra lente aqui dentro. Agora a gente trocou. Qual o valor dessa lente? Aí só a doutora que fez a sua cirurgia vai saber te responder. Mas se o olho não está inflamado, se você está enxergando, fique tranquilo. Não deve ser dos males o menor. Nossa preocupação seria um olho inflamado, um olho doloroso, um olho vermelho, ou um olho sem visão. Esses dois seriam resultados terríveis, problemas graves na cirurgia. Mas esse tipo daí, o mais provável é que você tem grau. Tem que fazer o grau. Doutor Augusto, a minha lente intraocular, quando você colocou, o Zé está fazendo, acho que uns oito ou nove anos, por aí. Eu também, o doutor Augusto colocou uma lente intraocular importada. Né, doutor? Eu sempre falo que eu vejo tudo mais um pouco. E essa lente que você colocou, eu vejo bem longe e vejo bem perto. Por quê? Qual a diferença dessa lente? Essa lente aqui é uma lente multifocal. A minha? A tua lente é uma lente que tem esses alinhos aqui, ó. E esses alos têm a capacidade de difração da luz. Eles conseguem dividir a luz em dois focos. Aí eles colocam um foco pra perto e um foco pra longe. Ai, que bom. Então, de toda a luz que vem no teu olho, parte dela vai ser focalizada no perto, parte dela vai ser focalizada no longe. O teu cérebro vai saber dividir essas imagens conforme a aproximação dos objetos. Então, no teu olho as imagens ocorrem ao mesmo tempo. Você tem uma perda de um pouquinho de luminosidade no longe e no perto. Porque parte da imagem é transformada pra perto e parte é pra longe ao mesmo tempo. Essa lente, ela proporciona a visão de longe e perto sem os óculos. Só que pra ela dar certo, eu preciso calcular com exatidão a lente. É tudo calculado. É tudo calculado. Então, os aparelhos que usam para o cálculo, tem que ser aparelhos especiais pra isso. O cirurgião tem que ter uma presidibilidade de resultados. Então, a nossa prática cirúrgica tem que ser tão grande que eu consiga repetir a cirurgia várias vezes e ter o mesmo resultado. Sim, entendi. Então, além da presidibilidade, eu tenho que saber a presidibilidade do meu aparelho também. Então, graças a Deus, a gente conseguiu aqui na clínica juntar tudo isso. Tanto a minha técnica cirúrgica, eu consigo reproduzir ela várias vezes. Tem que ser um especialista isso, gente. E os aparelhos, gente? Os aparelhos importam muito pra esse cálculo. Então, se a gente não tiver o aparelho ideal pra esse cálculo, eu não consigo dar esse resultado. Verdade. Bem que agora, pode ocorrer também da pessoa colocar uma lente intraocular e ter que usar o óculos também? Então, é que aqui na clínica, como que a gente faz? O que a gente oferece? A gente oferece algumas opções pro paciente. A partir dos cálculos que eu faço do olho, eu vou saber se esse paciente pode usar uma lente multifocal. Nem todos os pacientes podem. Por causa dessa divisão de luz, se ele tiver uma qualidade de córnea ruim, essa divisão vai atrapalhar ele. Então, tem alguns pacientes que a gente indica que faça uma lente só tórica. Lente tórica é a que corrige hipermetropia, miopia e astigmatismo. Essa lente vai corrigir a visão de longe, mas você vai precisar de óculos pra perto. E daí tem uma lente mais simples, que é importada, que é da mesma marca das outras lentes. A única diferença é que ela não é específica pra correção do astigmatismo e hipermetropia. A gente chama ela de lente esférica. Essas lentes aqui são asféricas. Então, elas têm uma qualidade de visão melhor, mas não é a qualidade do material da lente. A qualidade da lente esférica é um pouco abaixo. Ela é um pouco mais simples na fabricação. Por isso, a gente consegue fazer um preço melhor. Então, a gente oferece esses três... Mas ela é importada também. Todas importadas sempre. Todas importadas. Eu não vou fazer... Eu acho assim, se você vai fazer uma coisa, se você vai fazer um procedimento, ele tem que ser o melhor possível. Mais ruim. Não só pro paciente, mas o médico também. Eu não vou falar pra você assim, ó. Eu tenho uma lente boa e uma lente ruim. Você quer fazer a lente ruim? A lente ruim é barata, mas eu faço. Eu faço a lente ruim em você, eu vou ter um resultado ruim, eu vou ter uma propaganda ruim. Então, sempre... Corrível pra você que colocou. Sempre que for fazer, todo material que for usar vai ser o mesmo. É a mesma qualidade. A única coisa que muda é que são métodos de fabricação diferentes. Então, nós temos lentes com preços diferentes. E eu tenho uma facilidade maior em colocar uma lente esférica, que eu não preciso posicionar essa lente, não preciso centralizar essa lente, porque é uma cirurgia mais simples. Então, essa cirurgia fica mais barata pro paciente. Então, isso aqui é uma diferença de preço e diferença do que eu posso oferecer pro paciente depois. Então, assim, uma lente focal é muito mais cara, mas ela tem que ter um posicionamento melhor, tem que ter um cálculo mais acurado, a gente tem que prestar muitos poréns pra chegar nesse resultado. Sim. E por isso ela fica mais cara. Agora, já a lente esférica, alta qualidade. Tem paciente que com a lente esférica não precisa de óculos pra longe. Tem paciente que tem essa sorte. Depende de paciente pra paciente. Isso. Só que daí, o cálculo dela não é específico pra deixar ele sem óculos. Só que, claro, tem pacientes que... Ah, tem uma paciente que fez a lente esférica, era mais barata, ela fez tanta propaganda que todo mundo que conhecia ela queria a mesma lente. Só que queria o resultado que ela teve, que ela não precisava de óculos nem pra longe nem pra perto. Mas ela foi sorte. Verdade. O cálculo não foi... O combinado não foi isso, mas pra ela deu certo. Então, com um bom material, às vezes a gente tem um resultado melhor do que o esperado. Bom, nós temos mais uma pergunta, então, aqui para o doutor Augusto. E é sobre lente. Coloquei lente intraocular pós cirurgia de catarata. Quanto tempo dura uma lente de contato? Tenho que trocar com o tempo para continuar enxergando bem, doutor Augusto? É ou não? As lentes intraoculares não têm... Eu, por exemplo, não preciso trocar a minha. Nunca mais. A não ser que, Deus o livre, aconteça alguma coisa. É assim, é... O inesperado. É muito inesperado, porque, assim, as marcas que nós usamos são marcas que estão no mercado desde 1980. Então, assim, nossa, agora já faz... Nunca deu tempo. Eu não quero nem calcular, mas já faz 50 anos, quase. Verdade dele. Então, assim, elas estão no mercado há muito tempo. Então, são lentes que a gente confia muito. E, assim, eu tenho essa tendência a sempre trabalhar com essas lentes que já foram provadas pelo uso ou pelo mercado. Existem companhias novas que abrem e prometem, às vezes, coisas mirabolantes. Eu tenho uma demora em usar essas lentes. Eu espero o mercado aprovar elas. Ah, entendi. Porque, por exemplo, a Tesla. A Tesla começou em 2015, mais ou menos, a fazer carro. Os primeiros carros da Tesla não eram tão bons. O mercado foi aprimorando eles. Hoje em dia, a Tesla é reconhecidíssima, é ótima. Mas quem comprou os primeiros carros, às vezes, notou defeitos que, hoje em dia, não existem mais. É verdade. Então, eu não experimentaria, por primeiro, uma lente produzida pela Tesla ou por qualquer outra companhia. Porque foi a primeira vez que eles estão fazendo. Esperar está sempre dando. Espera um tempo. Espera o mercado testar. Espera testar. E daí você vê os resultados. Então, eu sempre trabalhei assim e vou continuar trabalhando assim. Eu gosto. Aí, falam assim, ah, mas eu sou arrojado. Eu sou o primeiro a usar. Você é o primeiro a usar em você ou nos outros? Cobain. É. Então, assim, eu estou sempre antenado com o que há de melhor. Mas eu tenho uma preferência muito grande por essas companhias que já foram provadas pelo mercado. Claro que a gente está aberto a novas tendências sempre, mas com muito cuidado para nunca fazer o teste, para nunca ser o primeiro a usar um. Então, assim, essas lentes que a gente usa estão há muito tempo no mercado. São companhias muito respeitadas e, assim, tenho uma grande confiança na qualidade do que a gente faz. Está rodando um vídeo que as pessoas, três mulheres, falaram assim, Tamires, leva essa pergunta lá para o seu médico para ver o que ele fala. É verdade que no verão não precisamos usar óculos escuros para a piscina, para a praia? Só o chapéu é o importante? Porque se usar o óculos escuro vai enfraquecer a visão? Não, é um absurdo isso. É assim, ó. Eu também acho um absurdo. Você sempre bateu tanto em cima disso. O nosso medo é que o óculos escuro não tenha proteção solar. A gente quer que proteja até, no mínimo, 380 nanômetros, que é o tamanho das ondas solares lá, dos raios ultravioleta. O ideal é que a proteção seja até 400 nanômetros. A gente sabe que a maioria dos óculos, mesmo os de camelô, protegem, no mínimo, até 380 nanômetros, que é o material do policarbonato. O policarbonato é esse plástico aqui, ó. É um plástico barato, que faz tudo que é de plástico e é de policarbonato. Esse policarbonato, ele tem um valor de proteção de 380 nanômetros. Então, ele, naturalmente, protege isso. Então, provavelmente, até as lentes do camelô têm, no mínimo, 380 nanômetros de proteção para essas ondas infravermelhas. O ideal seria 400. Agora, se você pegar uma lente que não tem essa proteção de 380 e ela for escura, tua pupila vai aumentar e vai entrar mais raio danoso. Isso é o problema. Porque, sem, com luz alta, tua pupila vai fechar e vai entrar o mínimo. Agora, se você colocar já um chapéu, tua pupila já vai dilatar. Você tem que lembrar que não é só o raio que vem do sol, especialmente na praia. Tem o raio que reflete na areia. Água. Água, areia, isso tudo reflete esses raios. E esses raios refletidos também têm ultravioleta. Então, gente, o raio refletido também pode causar essas alterações. Nossa retina, atrás da nossa retina, a gente tem a coroide, que é cheia de melanina. Vocês lembram dos melanomas, né? Os melanomas são de exposição ao sol. Então, você expor o seu olho, a melanina do seu olho, isso pode causar um melanoma lá na retina. E se você vê um na pele e, às vezes, deixa passar, você imagina um dentro do seu olho que só o médico consegue ver. O oftalmologista consegue ver, não é nem... Porque a gente precisa examinar o fundo de olho. Então, gente, é muito, muito importante proteger, sim, dos raios ultravioleta. Usar óculos escuros nesses locais de alta exposição é importante. É claro que você não tem que viver de óculos escuros. Ah, mas eu não posso nem entrar na água. Pode, entra na água, tira o teu óculos escuro, não é? Não é capaz de perder a água mesmo. Mas, gente, protege o máximo que dá, é importante. E é importante proteger as crianças também, tá? O pai é a mãe de óculos escuros e o neném é assim, né? Nem abre o olho. O Arthur tem óculos escuros desde dois anos de idade. É uma graça. Interessante em tudo isso, né? Falar de óculos escuros, o doutor Augusto sempre fala. Se compra um óculos escuro, leve para o oftalmologista, né? Para ver tudo direitinho. Porque, às vezes, acontece comprar óculos com grau, né? Então... Principalmente, às vezes, nos camelôs. É, assim, que nem eu falei, depende de quem você está comprando. Você confia na qualidade, né? Fala assim, ah, não compra no Paraguai. Não, tem lojas grandes no Paraguai que vendem óculos como vendem as óticas aqui. Também existem óticas que vendem óculos que não tem procedência nenhuma. Então, assim, você tem que confiar em quem está te vendendo. A mesma coisa, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, você vai pesquisar a loja, você vai saber quem está te vendendo. Você não vai lá e compra o carro, porque, ah, está vendendo ali, eu vou comprar. Você sabe que, às vezes, você pega coisa que só tem a casca do carro, né? Não tem nenhum carro. Só a fachada. Lente é a mesma coisa. Quando você for comprar um óculos, você tem que confiar no vendedor, nas pessoas que estão fazendo essa venda. Porque, claro, pode que seja uma ótica que tenha produtos que não são de procedência. Do mesmo jeito, pode ser um camelô que tenha produtos de procedência. Tudo é possível. Depende de você conhecer o vendedor e confiar em quem está te vendendo ali. E, assim, para testar a qualidade, a gente pode testar essa qualidade, mas o ideal é que você conheça quem está te fazendo a venda. Não é só porque é uma ótica que você vai confiar, não é só porque é um médico que você vai confiar. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas aprenderam que em todas as áreas existem os charlatões. Existem as pessoas... Mas tem mesmo. Que não tem escrúpulo, que pensam só no lucro e acabam vendendo. O negócio é só vender. É, e isso existe na medicina, existe até no jornalismo, existem pessoas que vendem notícias, né? Então, assim... Tanto fake news. Exatamente. E as fake news, eles usam essa fake news para tudo. Para tudo. Para acabar com todo mundo. Para acabar com todo mundo. Mas, gente, assim, prestem atenção. Hoje em dia, vocês têm acesso à informação. Então, acessem, pesquisem. E não é... Ah, é o fulano. Fulano, pera lá. Vamos ver quem é o fulano. Vamos estudar. Vamos ver o caráter, a índole. Vamos ver o que as pessoas falam. Vamos ver quem já comprou lá. Do mesmo jeito, quando você for contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, com você, você vai procurar referência. Claro. Tem. Tem que fazer isso. Mesma coisa quando você for comprar uma coisa que é para a sua saúde. Um óculos escuro, um óculos de grau. Ou um... Qualquer para ele. Para a sua saúde. Até medicação. Toda verdade é bom. Você vai pesquisar qual é o laboratório. E eu vejo pessoas falando que entendem de tudo. Principalmente os coaches, né? Tem um bom coach que entende de tudo. Entende de... Esses dias eu estava vendo o que é de... Entende de helicóptero, entende de bicicleta, entende... Gente, não é tão genial assim, né? Ninguém. Mesmo Einstein. Todo mundo conhece ele como gênio que ele foi. Mas ele era gênio na física. Se você fosse perguntar para ele de... Ah, Einstein morreu de uma doença. Ele tinha que passar por uma cirurgia. Ele se negou a passar pela cirurgia. Então ele era um gênio na área dele. Mas ou ele tinha um medo, ou ele tinha um preconceito. Uma coisa que era perfeitamente operável e feita. Então assim, para ele a medicina era uma... Uma coisa... Uma magia, uma coisa que ele não queria. Uma coisa que ele não queria passar. Então você vê. A genialidade dele era numa área. Não era em todas as áreas. Se alguém diz que entende de tudo... Ah, por favor, gente. Cuidado. Não, hoje em dia eu não tenho conhecimento. Para ir em oftalmologia, eu tenho que chamar... Especialista em glaucoma. Aqui o doutor Caio. Então a gente está expandindo isso. Porque mesmo dentro da oftalmologia, a gente precisa de outros subespecialistas para ajudar a gente. Porque a gente não consegue concentrar todo esse conhecimento. Verdade. Isso nenhum oftalmologista tenta ou é especialista em todas as áreas. Geralmente ele é muito bom em uma área. E as outras áreas a gente faz, a gente sabe indicar, a gente entende. Mas existem especialistas, subespecialistas para cada área. Então hoje em dia, mesmo dentro da oftalmologia, a gente tem que ter colegas que entendam de áreas diferentes para a gente poder fazer um trabalho bem feito. Você imagina na vida toda. Por isso que o doutor Augusto está trazendo mais profissionais para a clínica. Vai ficar uma clínica linda, redondinha, com muitos profissionais. Né? Vai fazendo parte da equipe. Que bom. Que Deus te abençoe, doutor. Deus te abençoe. Tamo junto. Eu fico por aqui. Vou para o comercial. Tem mais matéria. Oi gente, eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. E hoje eu estou no Instituto Doutora Fernanda Urque. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ai que mulher bonita. Né? A mulher linda que vai cuidar de você. Sim, obrigada. Doutora Fernanda, o que levou você a começar a trabalhar e em busca de informações a respeito da harmonização e até mesmo, aliás, em tudo o que envolve o homem. Porque eu sei, homens, que vocês valorizam muito essa situação. Sim, exatamente por isso que eu fui em busca. Eu criei uma inovação, eu criei uma coisa diferente. Eu fui em busca, aos poucos, de novidade. Daí fui pesquisando, pesquisando e lendo e lendo e cheguei nos Estados Unidos que lançaram essa técnica, lançaram a técnica de harmonização peniana e veio para o Brasil faz 10 anos, não é um pouco tempo, né? Já faz 10 anos. E não era muito divulgado, era pouco divulgado aqui no Brasil. Daí eu comecei a estudar, estudar, fazer e hoje eu desenvolvi a minha própria técnica de harmonização peniana. Agora, de que forma que é feita esta técnica? Os homens têm muito medo de agulhas. Sim, tem. Eu fico pensando como que é tudo isso. Mas quando se diz respeito a aumentar a autoestima, eles perdem o medo rapidinho. É, perdem o medo. O procedimento, ele é totalmente indolor. É feito com anestesia, anestesia local do procedimento. O procedimento, então ele não vai sentir nada. Então é muito tranquilo. Ou o paciente fica sem dor. E assim que você faz toda essa aplicação, o homem vai trabalhar normalmente? Como que fica? Sim, ele trabalha normal. Não precisa ficar em casa? Você não precisa de repouso, né? Você pode fazer o procedimento. É um procedimento estético, não é um procedimento cirúrgico. Sim. É feito no consultório mesmo, na clínica mesmo. Então, realizou o procedimento, já pode viajar, já pode realizar seus trabalhos. Somente algumas coisas que eu falo pra não estar fazendo, né? Relação sexual, né? Durante sete dias, atividades físicas, que não é recomendado durante sete dias. Mas depois já também tá liberado já pra fazer os testes. O procedimento, por ser um procedimento estético, ele vai aumentar até cinco centímetros de comprimento ou cinco centímetros de circunferência. Daquele que precisar. Isso. Eu faço um planejamento, né? Na consulta, é feito uma consulta antes e é feito um planejamento. Então, feito esse planejamento, vai melhorar sim a autoestima. Então, vai melhorar o desempenho sexual. Porque às vezes, muitas vezes, de um homem estar com problema, de alguma disfunção, alguma coisa, é psicológico. A maioria ou é hormonal ou é psicológico. Se é hormonal, eu faço bastantes perguntas, né? A gente faz uma bateria de exames e vamos ver qual que é a necessidade. E se for estético, né? Se for algum problema, assim, estético, de não se sentir seguro, que a maioria é por isso, o procedimento vai deixar mais seguro. Então, vai aumentar o libido. Consequentemente, aumenta o libido, né? Aumenta a segurança, não fica mais preocupado se a mulher está ali se preocupando, se está maior, se ela está gostando, se não está. Ele está seguro, porque está maior. Então, o homem acaba o psicológico dele trabalhando melhor. É porque muitos homens, eles conversam entre eles, né? A respeito. E é algo tão reservado também do homem, que às vezes ele deixa de ter um relacionamento, porque ele sabe que o pênis dele é pequeno, ou ao contrário também. Então, ele acaba não se relacionando com ninguém. Mas só que agora a solução chegou. Tem muitas situações aí que podem te ajudar e te deixar tranquilo e feliz da vida. É, porque tem muitos pacientes que me fazem muita pergunta, né? Eu tenho muitas perguntas. Qual que é as perguntas que eles mais fazem? Então, uma delas é essa aí, né? Mas, doutora, será que tem aquelas propagandas daquelas bombinhas, daqueles remédios, né? Sim, sim. Que você toma e acaba potencializando, né? Pergunta se é isso. Não, não é isso, né? É um procedimento que é um ácido hialurônico que é injetado na região. Olha que bacana, né? Então, esse ácido hialurônico, ele é totalmente compatível com o organismo. Então, ele não é um produto que o seu organismo não absorva. Então, ele vai absorver. Então, o risco de rejeição é quase nula. Verdade. Então, tem muita segurança no procedimento. É um procedimento praticamente seguro, assim. Que eu não digo 100%, porque a gente não pode dizer porque é corpo humano, né? Mas é um produto totalmente seguro mesmo. Hoje, principalmente os jovens, eu fiz uma matéria um tempo atrás a respeito do azulzinho. Vamos falar do azulzinho, porque aqui não falamos de marca, né? Que hoje, os jovens estão muito em busca já do azulzinho. Muitos. Então, chega ali com os seus 40 anos, você já não consegue mais fazer amor sem tomar o azulzinho, né? Então, você já sozinho, você sem tomar nada, muitos homens hoje não conseguem ter uma relação. Sim, acontece. São dependentes. São dependentes, mas aí entra o psicológico. Entra o psicológico que você falou. Aham, porque às vezes não está seguro com a região. Exatamente. E acaba tomando, porque ali ele vai permanecer estável, né? Exatamente. No modo estável ali o tempo todo, então ele fica seguro ali. Vai ficar seguro, porque não tem... Ele não vai ficar em modo flácido, modo ereto, modo flácido, modo ereto. E às vezes até o tamanho, né? E a circunferência também vai te dar mais poder, né? Isso que eu falo, que deixa mais power. Ele não precisa do azulzinho, né? E é verdade. Porque se você faz uma harmonização, fica do jeitinho que você quer, isso aqui vai estar a mil. Então, não tem por que estar errado. É que nem uma coisa assim, mulher, ela gosta muito de arrumar o cabelo, maquiagem. Ela tem que estar bem assim, unha feita. Ela está feia, ela está bonita. Ela está bonita. Ela está bonita, bem arrumada. Estou preparada para qualquer situação. Estou preparada para qualquer situação. O homem não. Ele pode estar de um chinelo, havaiana, bermuda, uma camiseta. Mas se está funcionando ali embaixo, ele está tudo certo. Não, mas é verdade, né? Então, assim, a autoestima melhora muito do homem. E o psicológico é tudo de bom. Se você, o teu psicológico está bem, pode ter certeza que a sua parceira vai estar super feliz com você. Vai estar compartilhando com você, né? Dessa inovação aí. Porque para mim, para mim, é algo novo, diferenciado e que faz a diferença. Faz e até melhora relacionamento. Claro que sim. Às vezes, o que acontece? Tem muito paciente que vem com a esposa. Junto com a esposa. Isso é bom. Isso é bom e importante. Isso. Daí eles fazem junto tudo a consulta. Ela apoia ele. Porque às vezes ela fala assim, não está precisando. Mas ele fala assim, mas eu quero. Então, estou te apoiando. Então, assim, melhora o relacionamento. Melhora os negócios. Se o homem está seguro com si, até os negócios dele vai para frente. Claro que sim. Tudo anda. Você quer deixar algum contato? O teu Instagram? É, pode. Eu tenho o site. Eu tenho o Instagram. Quem quiser também fazer perguntas, eu vou estar disponível para responder todo mundo. Todas as perguntas, todas as dúvidas, né? Eu atendo em algumas cidades, não só Foz do Iguaçu. Eu estou atendendo em Campinas, Maringá, Curitiba, né? Então, tem algumas cidades que eu estou pedindo, tenho pacientes me pedindo para ser atendido. Então, eu estou indo. Até agora a agenda de maio, agora está para Campinas, está para Maringá, para Curitiba. Toda semana eu estou indo para um lugar diferente atender. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Um beijo, um abraço para você que está aí me acompanhando. Eu volto com muito mais novidades para vocês, para os homens, para as mulheres, para a família toda. Que é o compromisso do programa da Tamires com vocês todos os dias, de segunda a sexta. Um beijo grande. Um beijo grande.